Olha, tiroteio na rua, foi em Belém, na capital do Pará. Mulher nas mãos de sequestrador e a polícia reage. A pressão subiu, eu quero ver as imagens aí, ó. Imagens exclusivas da Record, Belém, olha aí. Esse bandido tinha um comparsa. O comparsa dele conseguiu fugir, os dois estavam realizando assaltos. Olha aí, ele vai entrar aí agora, num terreno onde está sendo feita uma construção. E a polícia vai a um calço exclusivo, o trabalho do pessoal da TV Record de Belém, no Pará, hein. Olha aí, esse momento de alta pressão. Larga a arma, larga a arma. Larga a arma, cara. Para, 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 para. Para aí, por favor. Ele recebeu o primeiro tiro, não foi? Recebeu o primeiro balaço. Teve mais tiro? Teve mais tiro, produção? Eu assisti. E tem um detalhe aí, que... Eu vou contar daqui a pouquinho, hein. Tem como mostrar mais um trechinho, só mais um trechinho aí. Mais um trechinho aí, produção, que a pressão subiu. Olha aí, ó. Agora, primeiro tiro. Olha aí, foi o primeiro tiro. Tem como voltar mais um trechinho aí? Só mais um trechinho. Ó, presta atenção no que vai acontecer. A mulher está sendo dominada pelo ladrão. Larga a arma. Larga a arma. Larga a arma. Larga a arma, cara. Parou. Está vendo aí? O que foi que aconteceu mais? Hein? Eram dois bandidos. Você está vendo um aí. Porque o outro, ó, desapareceu. Deixou o comparsa no rabo de foguete. No verdadeiro bico do urubu. Foi embora. Olha a moradora.